Olá, aqui é o Dr. Paulo Henrique Quintanilha e hoje eu tenho uma dica muito importante. Ela se chama vacinação. Você, pai, já vacinou seu filho? Já olhou a carteirinha de vacina para ver se está tudo em dia? E você, pai, e você, avô, e você, adulto, você já tomou as suas vacinas obrigatórias? E você sabia que, mesmo não sendo população de risco, existem vacinas que não são obrigatórias, como algumas de pneumonia, que você pode tomar? Procure o seu médico e, durante a sua consulta, pergunte sobre vacina para prevenir pneumonia. É muito interessante que você faça as suas vacinas e mantenha a sua saúde em dia.